E aí pessoal, eu tô hoje criando esse vídeo aqui porque já vi a quantidade de dificuldade que o pessoal tem pra aprender essa porra, desse penning spinning. E principalmente eu que tive que aprender com baqueta, porque eu não queria fazer mods, né? Então eu tenho aqui a minha coleção de mods que eu consegui ao longo dos tempos. E eu vou ensinar pra vocês a fazer penning spinning com baqueta, pra não precisar usar essa porcaria desse mod. Por que que o penning spinning deixa de ser penning spinning se eu tô usando uma baqueta? É a mesma coisa, eu vou fazer todos os tipos de manobra, Sonic, Thumb Around, é a porra que foi, entendeu? O primeiro, o mais importante de tudo, antes de você encostar em baqueta, antes de você fazer qualquer coisa, é você ver aonde você vai fazer essa porra. A minha namorada, se ela ouvir essa baqueta, ijota, caindo no chão de novo, ela vai ficar igual aquele cara do pica-pau, da história do relógio, que fica assim, ó. Já viu? Se ela ver essa porra caindo de novo, ela não aguenta mais. Então o que acontece? Eu faço sempre em cima de cama. Por causa de você for fazer, eu tô aprendendo a fazer uma manobra, um chavo da vida, assim. Aí cai, meu irmão, caiu, é fodeu, é direto no chão, entendeu? Vai quebrar piso, vai arrancar a cabeça dos outros. Minha mãe também, minha mãe quando vem aqui, puta que pariu. Entendeu? Então, porra, sempre fazendo em cima da cama. A primeira manobra que eu vou ensinar é o Thumbaround. O Thumbaround é o mais básico, não adianta, esse daqui não tem como fugir. Por que que não tem como fugir, cara? A câmera aqui foi da torta. Não tem como fugir dessa, porque o Thumbaround encaixa em tudo. Tudo. Eu quero fazer, é, um porra, eu vou fazer um Twisted Sonic. O que é que é, cara? É a posição, é a posição. Chegou, Twisted Sonic e Thumbaround. Lindo, ficou lindo. Minha mãe tá maravilhoso, tu vai comer geral, geral, olha lá. Tá maravilhoso. Se eu fosse você, eu aprendia muito bem essa manobra. Consiste no seguinte, geralmente você vai pegar, você vai ver onde que é o centro da caneta, vai pegar um pouco mais pra casa. no canto. Essa daqueta pra mim aqui, foi excelente pra prender, porque ela tem a marquinha. Tô prendo aqui. Você vai segurar assim, com o dedão e o indicador. E eles só vão apoiar. Esse aqui vai empurrar, pra girar em volta do dedão. A manobra consiste nisso. Isso aqui é só um apoio, você nem precisa usar isso aqui. Mas o que acontece? Isso aqui empurra em volta do dedão, certo? Eu já vi uns thumb around malucos por aí, que os malucos fazem assim, pulando, é... Sei lá, cara, faz umas paradas muito loucas. Não é thumb around. É, thumb around em volta do dedão. Entendeu? É em volta do dedão. Não é em volta do dedão, é outra coisa. Entendeu? Então, voltando aqui. Em volta do dedão, ó. Como é que você vai pegar assim... Pô, lógico, comecei agora. Vai cair 500 vezes. Mas anota no papel assim, ó. Não é em volta do dedão com você, meu filho. Muito simples. Primeiro vai tentando fazer o seguinte. Tenta empurrar, ó. Só em volta do dedão. Vai tentando empurrar com esse dedo aqui, ó. Nessa posição sempre. Não esquece de voltar na posição original. Empurra com o dedão. Vai cair, cara. Vai cair. Com certeza. Vai indo. Vai indo. Lógico que você vai deixar cair 500 vezes, entendeu? Vai... Pô. O maior problema disso aqui é você deixar o dedão abaixar. Assim. Fazendo assim, ó. Muita gente faz isso, cara. Eu fiz isso direto. Direto. Eu era muito burro. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Daqui a pouco, cara. Tá mostrão. Tá fazendo thumb around com tudo. Aí eu faço com régua, pacote de biscoito, controle remoto, papel higiênico. Meu irmão. Cagou, não limpou? É thumb around. Thumb around, um atrás do outro. Tá sabendo aqui, ó. Ah lá, lá. Direto. Tem que esquecer. Não pode esquecer isso aqui. Apoiou. Passou, pulou. Ó. Empurrou. Ai, cara. Não tô meia pulado. Passou em volta. Passou em volta. Passou em volta. Tranquilo? Nenhuma dúvida, né? Facile. Vamos passar lá pra cima, então. A próxima manobra que eu vou ensinar pra vocês vai ser o Sonic. Cara, o Sonic tem um mistério sim, entendeu? Todo mundo fala, ah, muito simples e tal. Aí o pessoal quer ensinar assim, de um jeito assim. Eles fazem essa metodologia. Eles querem que você aprenda a fazer o Sonic assim, ó. Não vai acontecer isso. Você já viu algum combo do maluco que tá lá, papapá, papapá, a caneta tá girando, 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 no braço, na perna, passou em volta, tá, 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 tá. Aí daqui a pouco ele para, tudo que ele tá fazendo, ele faz assim, ó. Não se aprende assim. Eu não aprendi assim, pelo menos. Entendeu? Se você quer aprender fazendo essa pressão aqui, ó. Pra ele vir, tudo bem. É o seu critério. Mas eu gosto de aprender assim, ó. Com um impulso. Por exemplo, assim. O que que o Sonic é? Tu vai passar do slot 2 pro primeiro. Você vai fazer isso através desses dois dedos aqui que vão juntar. Esse dedo abaixa e esses dedos juntam. Você vai falar assim, caralho, meu dedo não vai abaixar. Vai. Muito fácil. O que acontece? Só dele abaixar, esses dois aqui já juntam. Aqui. É simplíssimo. Muito facinho, muito facinho. Ó. Ó, juntou. 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 Aí o que que eu gosto de fazer, ó. Tá vendo? Vai fazendo isso também. Ó lá. Vai juntando, ó. Ele junta sozinho. Abaixou esse dedo. Foi. O Sonic também não tem como correr, cara. Essa manobra tu vai precisar. Por quê? Por exemplo. Sabe quando... Aí você fala assim. Ah, pô, Jorge. Eu fiz uma manobra assim, ó. Aí, tá. Eu fiz um thumb around. Aí caiu aqui e eu queria chegar... Eu queria que caísse um pouco mais pra cá pra poder fazer, sei lá, um infinite que eu não gosto. Aí você queria que viesse mais pra cá. Pô, cara. Fez um thumb around, faz um Sonic. O Sonic chega... Cada vez que você faz um Sonic, ele vai vindo mais pra perto. Da ponta de onde você tá fazendo. Entendeu? Eu uso o Sonic, pelo menos, pra isso. Não uso ele como uma manobra, sabe, de linkar as coisas. Eu uso ele, mas ele pra isso. Por exemplo, eu quero fazer, eu uso um Sonic pra chegar mais... Sabe? Sempre tá chegando um pouco mais na frente pra fazer a próxima manobra. Você pode usar também pra linkar, mas eu costumo usar pra isso. Então, vamos lá. Olha lá, ó. Muito simples, ó. Tá aqui. Deixa ela cair. Olha lá. Deixa ela ir. O peso... O próprio peso dela já vai levar. Por isso que eu achei que o baqueta é mais fácil de aprender essa daqui. O peso dela vai levando. Eu aprendi isso aqui, cara, em uns 10 minutos, eu acho. Olha lá. Tranquilão, tranquilão. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Isso aí, agora você vai fazendo com os outros. Tem como você passar daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Que é o inverso, o reverso. É, não sei. Eu, particularmente, também não uso, não gosto muito. Eu gosto de fazer mais manobras de turnaround, de coisa de girar, shadow, entendeu? E, caralho. Ah, tá. E... E por aí vai, entendeu? Então, depende do seu estilo, o que você gosta de fazer. Mas, do sonho, que não pode correr. Você vai precisar fazer essa manobra aqui. Tranquilão? Falou, então. E aí, vamos lá.